Oi gente, tudo bem? Dando início aí ao nosso próximo capítulo, nós vamos falar do sistema digestório. Então, o sistema digestório, ele vai ser composto por vários órgãos para formar todo o nosso sistema. Os órgãos que compõem o nosso sistema digestório, começando aí pela boca, na boca nós temos as glândulas salivares, elas são responsáveis aí pela digestão do carboidrato que se inicia na boca. Nós temos as glândulas salivares parótidas, submandibular e sublingual. Todas elas compõem aí as nossas glândulas salivares. Seguindo, nós temos o esôfago, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Em cada uma dessas partes, nós vamos ter aí uma função diferente. No estômago, por exemplo, é produzido suco gástrico, com o auxílio de enzimas para digerir proteínas e triglicerídeos. No fígado, nós temos aí a bile, que vai servir para emulsificar os lipídios e separá-los em gotículas menores. Quem produz a bile é a vesícula biliar, que nós vamos ver mais para frente. Aqui ele mostra para a gente, mas ela está meio escondidinha. O pâncreas, ele é uma glândula mista, porque tem função endócrina e exócrina. Então, vai produzir o suco pancreático, com função também de digerir aí várias substâncias no nosso corpo. O intestino delgado, ele é onde vai ser feita a maior parte de absorção de nutrientes, e o intestino grosso, onde finaliza aí o nosso processo de digestão. Ele é responsável pela reabsorção de água, vitaminas e minerais, e tudo que não for absorvido vai ser eliminado através do reto, seguido aí do ânus como bolo fecal. A língua é um órgão muscular onde se localizam as papilas gustativas relacionadas ao paladar, e além disso, auxiliam na deglutição e movimentação do bolo alimentar. Na boca, onde a saliva é produzida pelas glândulas salivares, nós temos uma importante função do paladar e na digestão enzimática dos alimentos. Os dentes, eles são responsáveis pela digestão mecânica dos alimentos, e nós temos quatro grupos de dentes. Os quatro primeiros da frente são chamados de incisivo, as nossas presas de caninos, depois das presas, nós temos os pré-molares e, posteriormente, os molares. Nós temos oito incisivos, que são utilizados para cortar o alimento, quatro caninos que têm função de dilacerar, perfurar e rasgar os alimentos, oito pré-molares e doze molares, que são utilizados para triturar e fragmentar os alimentos. E algumas pessoas, tardiamente, podem ter mais quatro molares, que são aqueles famosos dentes do siso. Não são todas as pessoas que vão ter esse dente, algumas pessoas precisam arrancar, porque não tem espaço na boca, e tudo isso faz parte da nossa evolução. Depende de pessoa para pessoa, para ter ou não, esses dentes chamados de siso. Após, então, a mastigação, a língua, ela auxilia no processo de deglutição, forçando o alimento pela faringe e direciona ele até o esôfago. Para que o nosso alimento, ele ande aí por todo o nosso sistema digestório, quem é responsável por fazer isso é o músculo liso, e ele faz o que são chamados de movimentos peristálticos. Então, ele impulsiona o alimento até o estômago, onde o volume do nosso estômago, ele pode variar de 50 a 1.500 ml, e ele pode chegar até 4.000 ml. O nosso estômago, ele é um saco muscular, é como se fosse uma bexiga, e dependendo do tanto que a gente come, ele pode aumentar ou diminuir o seu tamanho. Isso também varia de pessoa para pessoa. O revestimento interno é chamado de mucosa gástrica, e as células glandulares responsáveis pela produção de liberação do suco gástrico, importante durante o processo de digestão enzimática. Esses esfíncteres, esfíncter esofágico e pilórico, eles controlam o fluxo de alimento que chega até o estômago. O intestino delgado, ele é um tubo que vai ter aproximadamente 6 metros de comprimento, e de 3 a 4 centímetros de diâmetro. Ele vai ser dividido em 3 regiões, ou 3 porções. O duodeno, que é aproximadamente 25 centímetros, e ele tem aí o formato da letra C. Depois disso, nós temos o jejuno, que ele vai ter aproximadamente 2 metros e meio, e o ileu com 3 metros e meio. A digestão, ela vai ocorrer predominantemente no duodeno e nas primeiras porções do jejuno, enquanto as porções mais inferiores e o ileu são responsáveis pela absorção de nutrientes, vitaminas e sais minerais. As fibras e a água, elas serão absorvidas no intestino grosso, que continuam seguindo aí o nosso intestino delgado. No intestino delgado, então, ocorre a digestão enzimática, absorção de grande parte dos nutrientes, e o colo tem como principal função fazer absorção de água e sais minerais. O reto é a parte final do nosso intestino delgado, do nosso intestino grosso, e termina num canal aí chamado de anos. O reto tem como função acumular as fezes e realizar a absorção final de água e dos sais minerais antes do bolo focal ser eliminado. Então, aqui a gente tem todo o processo, intestino delgado, intestino grosso, finaliza aí com o reto e o ânus. Dentre as diferentes funções exercidas pela saliva, vão se destacar algumas. A formação do bolo alimentar, que devido a sua viscosidade, a saliva envolve o alimento, lubrificando e facilitando sua digestão. O papel dissolvente na maior parte dos alimentos, a função de proteção, pois além de proteínas protetoras que revestem a nossa cavidade bucal, existem enzimas com substâncias que vão combater as bactérias, como por exemplo as lisoenzimas. Elas possuem anticorpos e a digestão de carboidratos se inicia na boca, como eu falei pra vocês lá no começo, pela ação da amilase salivar. Então, qualquer tipo de carboidrato, arroz, massa, pão, qualquer coisa que a gente coma que tenha carboidrato, ele vai começar a ser digerido na boca, pelas glândulas salivares, que são a parótida, a submandibular e a sublingual. O papel no paladar é que a saliva dissolve o alimento e permite que as papilas gustativas identifiquem o sabor. Então, as papilas gustativas são responsáveis para que nós possamos sentir o sabor dos alimentos, juntamente com o olfato.